Eu recebi informações de que os elementos ontem fizeram a festa lá em Pirapemas, os caras assaltaram alguns estabelecimentos comerciais, fugiram tomando rumo ignorado, levando aí dinheiro, levando pertences das vítimas e até agora não temos informações de como é que tá o trabalho da polícia naquela região pra tentar localizar e prender esses assaltantes. A polícia até então chegou a dizer que eles teriam fugido em direção à nossa cidade de Coruatá, mas eles não chegaram por aqui. E, graças a Deus, mas toda aquela região ali de Cantanhede, Miranda do Norte, Pirapemas estão em alerta. É um bando que tá assaltando essas cidades aí, cometendo esses crimes na luz do dia, entrando, invadindo, metendo o revólver na cara do cidadão. Meu Deus do céu, que situação, hein, na região.